Olá, nessa videoaula veremos o que é necessário adaptar na microarquitetura ciclo único para que ela realize as instruções ADDI e Java. Nesse slide observamos a microarquitetura ciclo único completa, que realiza instruções LoadWord, StoryWord, BEC e instruções do tipo R. Para que esse caminho de dados realize instruções ADDI, nenhuma modificação precisa ser realizada. Se uma instrução ADDI precisar ser realizada, a unidade de controle deve prever a configuração desses sinais de controle conforme mostrado na última linha em azul dessa tabela. Para que a instrução JMP seja realizada, precisamos introduzir esses dois elementos funcionais no caminho de dados, mostrados na cor preta na figura desse slide. Esses elementos na cor preta são um MUX 2 para 1, que seleciona o novo endereço de PC, seja da saída oriunda do MUX à esquerda do mesmo, ou da palavra gerada pela unidade funcional responsável por montar o endereço pseudo-direto da instrução JMP. Essa unidade funcional é constituída por um barril shifter, configurado para deslocar de maneira lógica para a esquerda o campo ADDR da instrução JMP, em duas posições. O valor deslocado que sai do barril shifter é um valor representado em 28 bits. Esses 28 bits serão os 28 bits menos significativos do endereço pseudo-direto, que será formado com os 4 bits mais significativos do conteúdo atualizado de PC. A unidade de controle deve prever a configuração desses sinais de controle, conforme mostrado na última linha azul dessa tabela, para a realização da instrução J. Com isso, terminamos aqui mais uma videoaula. Até a próxima!